Tipo... O que é fic que os moleques ficam falando? História, foi um fic. Não, eu sei, mas os caras falaram... Ah, estão falando isso uma mentira. Estão falando que você não vai pra base não, hero base. Tipo, pô, eu acho que meu chat hoje em dia, eles querem que eu seja... Independente. Independente. Tá. Tipo, o pessoal que gosta de mim, me acompanha, esse cara quer muito que eu seja, tipo, independente. Você, porque daí você não tem regra, que é você mesmo. É, exato. Pô, tipo, pô, adoro, mano, em live, xingar pobre, xingar gordo. Quê? Porque é na brincadeira. Somos tão legais, velho. É extremamente na brincadeira, tá ligado? Claro, claro. É que... Pô, quem acompanha a edição sabe que é na brincadeira. A gente zoa pra caralho, todo mundo. Só que, tipo, na Loud, você não pode fazer isso não, mano. Os caras que nem te acompanham, não te assistem, vai querer te cancelar, tá ligado? Quando você entrou na Loud, já tava o Burger King lá? Tava. Se você, se você tivesse aqui agora, tivesse na Loud, você não poderia comer um lanche do Mac, né, talvez? Não, eu quero que se foda, eu ia comer. Pô, eu como Mac pra cacete. Porque ele é o Tass, viu, né? Ontem. É, os caras vão escrever Fic, mas eu saí do rolê, você tá ligado? Levei uma princesinha pra casa. Que é a altura dela? Eu não vi isso. Parecia a Virgínia do Zé Felipe, eu falei assim. Bonequinha, fica tranquila. Quem que parecia? Foi igualzinho a Virgínia. Eu falei assim, boneca. Eu não consegui olhar no olho dela e falar assim, mano, é a Virgínia, mano, ela é linda. Daí, mano, estão escrevendo Fic? Tão. Então, daí, mano, levei ela pra casa e pá. Assim, mano, vou te levar pra um date gostosinho. Levei ela pro Mac. Nem fodendo. Não, mas é legal. A galera gosta de sair no Mac, né, meu? Depois do rolê. Não tem coisa melhor, né? Não tem hotel, mano. E pede uma comida do meu chão. Não, não. Isso aí, coisa de gourmet. Gordog, isso é coisa de gordo. Gourmet. Eu gosto de mina que, tipo, mano, você não precisa levar num lugar da hora pra impressionar ela. Saquei. É por você. Qualquer lugar. É pela sua vibe. Exato. Pela vibe, mano. Esse é o tipo de mina que eu gosto. Gosto de mina pobre. Mano, mas sabia que tem mina rica que também gosta de rolê pobre? Porque, mano, principalmente... Tem muita mina rica que gosta dos bandidos, inclusive, mano. Que gosta dos malucos, dos cria que falam, né? Que é o bigode infinim, tá ligado? Degradê e pá. Aí, mano, é tu. É gosto, né, mano? É gosto. Tem mina que gosta de velho. Não. É. É, tem mina que gosta de gordo. Poucas. Poucas. Realmente. Realmente, não tá franficando, não. Ficou desagradável. Não, é uma coisa que não. Mas você tá falando a verdade. Mano, o gordo e o velho são duas pessoas ali que estão afastadas do rolê da balada. Sempre, mano, eles vão ser a última da última opção. O Muka tá ligado e... A gente sempre é marginalizado no rolê. É, é verdade. A gente fica à beira da marginalização no rolê. Perfeito. Mas, mas... Só voltando ao assunto aqui, que eu tô muito curioso com essa viagem pra Joinville. Então, eu...